Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor, vem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só meu, o seu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca em minha boca Ser teu violão Tu dedilhando Me deixa lutar Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tuas pernas Quero tuas pernas Eu fiz troceta Eu fiz troceta Quero tuas pernas Pra me fazer mulher Pra mais não me cansar dessa paixão Você é meu primeiro ideadeiro amor Eu ando com teus pés, me dê a mão Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero tuas pernas em minhas pernas Quero tua boca em minha boca Ser teu violão, teu dedilhão Me deixa louca Quero tuas pernas em minhas pernas